Gente, vamos direto para o Rio de Janeiro, a gente está acompanhando aí a evolução dos preços internacionais. A Petrobras anunciou hoje que vai reduzir a partir de amanhã o preço do gás de botijão, tá? Indo para as distribuidoras. Vamos falar com o Pedro Duran, que acompanha. Pedro, isso é um item pesadíssimo, né? No orçamento das famílias. E que ficou mais pesado agora no mês de março, com uma alta de 16%, né, Daniela? Boa tarde para você, para quem acompanha o 360. Quem precisa cozinhar e usa botijão de gás em casa sabe exatamente o peso que tem ter que pagar por ele para conseguir fazer a comida em casa, para conseguir cozinhar. E é claro que você estava conversando aí com a Rafaela Cascardo do aumento no preço dos alimentos. É um alento a diminuição do valor do botijão de gás nesse momento em que a gente tem uma inflação recorde o aumento no preço dos alimentos. Essa diminuição anunciada pela Petrobras, que vai começar a valer a partir de amanhã, portanto, deve demorar alguns dias ainda para ser repassada de fato ao consumidor, é de 5,58%. É claro que não anula a alta de 16% do mês de março, mas ela já é significativa porque, na prática, acaba sendo ali R$ 3,30 no botijão de 13 quilos. Então, de fato, é uma mudança provocada pela mudança do cenário internacional, a gente sempre fala aqui da política de paridade de preços da Petrobras, que é alinhar o preço dos combustíveis com o que pratica o mercado fora do Brasil, e é justamente isso que eles estão alegando agora, dizendo que por conta dessa valorização do real em relação ao dólar e também a mudança do cenário internacional, conseguiram então fazer uma redução no preço do gás, do GLP do gás de botijão, e vão repassar isso a quem distribui para o consumidor esse produto tão importante para fazer a nossa economia girar, né, Daniela? É isso, Pedro Duran trazendo as informações para a gente. Obrigada, meu querido.